V Record promove mais uma festa do trabalhador em Joinville. O Luan Vozniak está na Expoville e vai trazer as informações pra gente. Já está vestido e tudo. Festa do trabalhador, hein Luan? Depois de sair daqui, você vai curtir aí a festa. Aproveitar um pouquinho, né Vanessa? Viu que a roupa aqui já mudou, né? Pronto pra trabalhar. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, os pavilhões aqui da Expoville abrem pra receber o público nessa que é considerada a maior festa do trabalhador aqui de Santa Catarina. E atrações, é claro, não faltam. Nesse palco aqui atrás, por exemplo, devem subir seis atrações, diversas bandas de diferentes estilos. Pro pessoal que vier pra cá bater a fome, também vai ter praça de alimentação, entre tantos outros serviços, como confecção de carteira de identidade, também de CPF, aferição de pressão e acuidade visual, tem orientação nutricional, exposições, jogos e brincadeiras, e também a presença de artistas da Record TV, como a apresentadora Renata Alves, do programa Hoje em Dia. Ao todo, são mais de 30 atrações e diversas entidades que vão estar presentes aqui na Expoville pra mostrar pro público um pouquinho do trabalho feito na maior cidade do estado aqui de Santa Catarina e também repassar informações. Vanessa, pra quem quiser dar um trato no visual, também é possível. Vai ter corte de cabelo, de barba e até design de sobrancelha. É um dia todo dedicado pra comunidade. E a expectativa nesse ano é ultrapassar as 75 mil pessoas. Então fica o convite pra quem tá em casa, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. O estacionamento, pra quem vir de carro, é de 15 reais. Já pra ônibus e vans, custa 40 reais. Fica o convite aí pra todo mundo aproveitar esse dia na maior festa do trabalhador de Santa Catarina. Eu volto com você aí no estúdio do Santa Catarina no Ar.